Gustavo Lima acaba se emocionando na sua live e vou explicar tudo pra vocês, roda a vinheta! Tempo pra se arrepender, e justo agora que esqueci você Ah, o outro é bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil Ó rapaz, são 3h40 da manhã e tô gravando o vídeo pra vocês aqui, então é compromisso que live foi essa do Gustavo Lima Então já deixa o dedo no like, esse vídeo merece mais de 10 mil likes, rapaz Só pela história de superação do Gustavo Lima, pelo amor de Deus, e foi isso que ele acabou falando Eu vou recortar este vídeo pra mostrar pra vocês Lembrando que hoje tem mais um vídeo da história com o Leonardo, que ele falou na live E também o resumo da live do Gustavo, que pra mim está entre... a primeira e essa está entre as melhores lives aí do Gustavo Na minha opinião, já deixa o comentário abaixo também Bom galera, o que aconteceu? O Cuiabano Lima fez um depoimento muito bacana, inclusive um abraço pro Cuiabano aqui, ó Assiste a gente, a gente se encontrou lá em Barretos, cara, gente boa Ele fez um depoimento, uma declaração ali, né, pro Gustavo Lima, muito legal, muito emocionante E aí o Gustavo Lima começou a se emocionar e começou a desabafar, né, sobre sua vida, como é que foi, do começo da carreira e tudo mais Não vou falar muito aqui, ó, vou colocar o vídeo completo pra vocês aqui assistirem Comenta aí e já deixa o dedo no like Se inscreve no canal, vão bater 700 mil inscritos, rapaz Tem que respeitar o TV, meu senhor, tá nejo ou não? Roda o vídeo aí Tem, tem que respeitar essa música, tem que respeitar essa interpretação sua, que é pica, que é foda Ninguém pode andar o mundo inteiro, mas eu, em 28 anos de carreira, na minha vida, graças a Deus Já vi muitos artistas no Brasil cantar com coração, cantar com emoção, mas com a verdade, com a entrega O que você faz no Brasil, cara, emociona crianças, jovens, famílias, pessoas Do que você faz, do que você acredita, do boteco que você criou O Deus do impossível que tem no teu coração, que tem na tua alma, que tem na tua essência A tua esposa, os teus filhos, bênçãos, tem que respeitar esse cara, por favor Porque esse cara toca o coração da gente Um sertanejo, que veio da roça, que veio do mato, que no quarto mandamento de Cristo honrou pai e mãe E passou fome Filho de um pai e de uma mãe pobre, que não tinha nem geladeira em casa Comia carne na banha, na lata Era um pote Era um pote do quê? Era um pote de água É bom, ainda bem que você me segurou Eu não tô aguentando Na verdade, eu morei numa casa de pau a pique As paredes da minha casa eram de madeira Entendeu? E o chão era de chão batido mesmo, de chão, chão E tinha uma fornalha, que minha mãe fazia comida E, assim, nunca faltou nada Porque meu pai trabalhava O meu pai capinava, carpia pros outros na fazenda Minha mãe trabalhava um dia inteiro lavando roupa Um dia inteiro limpando casa A troco de um litro de feijão Um litro de manteiga E isso São coisas que eu jamais vou esquecer O nosso telhado era um telhado de palha, de piaçu Sabe? E assim, cara, aos... Aos... Se eu não me engano, aos 4, 5 anos A nossa casa pegou fogo E a gente morou quase 3 meses 3 meses Embaixo de um pé de manga E a gente recebia ali O pessoal dava um quilo de arroz Um quilo de feijão E minha mãe trabalhando E um barraco de lona Sabe? E... E quando eu tinha 10 anos pra 11 anos Eu falei assim, cara Eu aqui nessa família de 8 filhos Eu sou mais um pra dar despesa Porque a gente trabalhava na roça Eu ajudava o meu pai Chegava na roça Cortava uma cana Fazia um café E... Trabalhava o dia inteiro Plantando arroz Plantando feijão Plantando tudo Eu com 10 anos de idade 11 anos de idade Falei assim, cara É... Eu... Aqui nessa casa eu sou mais um pra dar despesa E eu tenho que sair pelo mundo Se eu conseguir honrar o meu pai e a minha mãe Né? Pra mim já tá bom Então com 14 Eu já comprava os remédios da minha mãe Que usava a marca passo Minha mãe faleceu em 2015 Usava a marca passo Ela... Era doente E... Com 16 Eu tirei minha irmã É... De uma casa que ela trabalhava como doméstica Pra cuidar dos meus pais Com 17 pra 18 Eu já consegui dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe Sem ter a minha Mas como diz na Bíblia, né? Honrará teu pai e tua mãe Que nada te faltará Então a gente... Dinheiro é muito... Dinheiro é muito... É papel Dinheiro é voa Dinheiro não... Não compra felicidade Às vezes ele te conforta Mas dinheiro não é... Não é tudo nessa vida O amor da família O amor dos filhos Né? É tudo, cara Não tem nada no mundo Tem pessoas que tem milhões Bilhões E é solitário Tem depressão Vive sozinhos Eu, graças a Deus Eu sou rodeado de amigos Eu sou rodeado de família Não tive... A minha maior herança Foi... Caráter Honestidade Eu não fui... Eu não sou filho de um pai rico Sou filho de um pai pobre Mas rico De honestidade De carinho E de sabedoria Ele falava pra mim, senhor Nunca coloque a mão no que é seu Nunca Meu filho Trabalhe consigo, senhor Nunca Coloque a mão no que é dos outros E um dia Quando eu tinha uns oito anos de idade Eu era doido Pra chupar um chiclete E eu Acabei entrando no boteco E peguei o chiclete, cara O dono do boteco viu e Fez de conta que não Que não viu Que não viu E ele contou ao meu pai Foi a maior surra Que eu levei na minha vida Mas eu agradeço Todas as surras Que o meu pai me deu Porque Foram as Os ensinamentos As coisas primordiais Pra Que eu vou passar Pros meus filhos Não as surras Mas os ensinamentos Porque hoje é outra coisa Outro mundo Né Mas na roça A vida na roça Você sabe como é que é Né, meu irmão Então a gente Tem que agradecer a Deus Pela vida Pela saúde Pela família E entregar tudo Tudo no tempo de Deus Tudo no tempo da Sabedoria Não podemos desesperar Você que tem em casa E não se desespere No primeiro mês Dessa pandemia A gente é acostumado A fazer 20, né Jonas, Felipe 20, 30 shows por mês Eu confesso pra você Que foi um dos Um dos piores dias Da minha vida Porque eu acordava Eu não sabia O que eu ia fazer Acostumado a todo dia Estar num hotel Numa cidade diferente Cantando E até que agora A ficha foi caindo E saber que isso Não é um problema meu Não é um problema do Jonas Não é um problema do Felipe Nem da música É um problema mundial Que a gente tem que ter sabedoria Pra gente resolver Nesse momento Então Dê tempo Ao tempo Entregue tudo Nas mãos de Deus Se for pra acontecer Vai acontecer E a gente Tem que ter sabedoria Pra gente Superar Esse momento Porque Vai passar Como sempre Tudo passa Mas Temos que ter sabedoria Agora As pessoas Né E é isso A gente Você falou muita coisa linda Que é importante Pra quem tá em casa Música É a coisa que acalenta a alma A música é o verdadeiro Sentimento do homem Pelas coisas da vida E através da música Você tem ajudado Com as suas lives Que você criou Essa história de live Essas grandes lives Não ajudei nada não De trazer alegria Para as pessoas A música tem trazido Muita alegria Para as pessoas Quem tá ajudando O Rui Abano São as pessoas A gente tá sendo A gente tá sendo Você abriu uma porta Foi um instrumento Várias pessoas Pessoas ajudando Várias pessoas E a gente tá conseguindo isso São toneladas e toneladas De alimentos A gente tá fazendo um trabalho Muito bonito Da sua família E também porque ele emprega Muita gente Então tem que parabenizar O Gustavão Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tem mais vídeo da live Aqui no canal Rapaz Se inscreve aí Tem um resumo E tem a história do Leonardo Beleza? Tchau, obrigada Apertando o botãozinho vermelho Vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri